Música Ai choca, graviola sentida, vai chegando a madrugada Música Ai foi, depois que nós gravemos aquela moda da marreta Eu fui embora pra Goiás e eu lei, dei minha caderneta no caminho E eu fui lendo e achei o resto da receita Dois versos que eu não gravei, ficou guardado na gaveta E eu me cortei pra São Paulo pra cantar moda bem feita Ai o meu peito é um transmissor a mim Minha garganta é estreita no braço dessa viola Eu não aguento despeita Tanto pião pra me quebrar, mas só sem fim de outro planeta Ai o dia que eu me arresor vai queitar na minha veneta Vou, conforme meu pensamento eu vou No pasto eu pego a besta, eu ponho meu pé no estrivo e eu vou Pro taca na paleta, mim e a capa é ideário Porta capa é diva E a cabeça do cotiano, meu facão marca a corneta Raiz, dança de pouca praça, viu? Que nido da roseta eu não tenho medo de nada Nem do saci, nem do capeta eu Ando no meu destino, sombra são nós não emjeita Raiz, se nome de campeão, ai não É pra qualquer sujeito Eu gosto de escutar a conversa que tem proveito Da se repetir palavras e moda Na minha opinião é despeito É uma coisa ignorada Não podia ser aceito Eu também não sou muito bom Mas fazer moda eu me ajeito Ai, na festa que eu chego e canto os campos O campeonato passa estreito Mas não tem dia, já é ruim aqui Por nós é desse jeito os pings E a viola é bobagem Pra cantar nós temos pings Amém Amém